Olá amigos, que é o Tentatomate Acordeons, mais um acordeon italiano para vocês. Tem aqui uma linha de entrada da Juliette, reduzido, mas o bichinho fala muito bem, quem quer começar com qualidade. Tem três registros no teclado, dois na baixaria. Vamos aos timbres! Clavinete 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 A gente já estava no primeiro Segundo Então é isso aí, meus amigos Mais qualquer dúvida, estamos à disposição Tem nosso número de contato, Whatsapp, tudo Obrigado por assistir, obrigado pela atenção de vocês Forte abraço! Obrigado por assistir